Hoje é dia de bolo de coco aqui no nosso canal Um bolo cheiroso, gostoso, fofinho, muito nutritivo Delicioso pra você fazer aí nas suas tardes Pra você fazer pra um lanchinho, pra um café Fique comigo até o final deste vídeo E veja o passo a passo para fazer este bolo Super simples, fácil, rápido Totalmente feito no liquidificador Olá, sou Luciene Marques e este é o canal Chef Gluten Free Aqui postamos receitas semanalmente, todas elas sem glúten E hoje é dia de um bolo de coco muito especial É um bolo feito totalmente no liquidificador E você não vai usar farinha comum, você vai usar só farinha de aveia É super simples E antes de iniciar esta receita, eu quero convidar você Para participar do nosso grupo no Telegram Desafio 30 dias sem glúten Por lá a gente pode trocar as informações com mais facilidade É mais rápido E também eu já liberei um conteúdo exclusivo Pra quem está nesse grupo São dicas básicas pra quem está iniciando na culinária sem glúten E também alguns conceitos importantes Para que você possa começar a ganhar independência no seu dia a dia Na culinária glúten free Bora para a receita? Já dá uma olhada aí na descrição do vídeo E pegue todos os ingredientes e separe todos eles E neste conteúdo eu também digo para você O porquê é importante você separar todos os ingredientes Antes de iniciar uma receita Então bora lá para a receita Hoje você vai precisar de um liquidificador E esta receita como é de preparo muito rápido e fácil Você já liga o seu forno para ele pré-aquecendo a 180 graus E no liquidificador você vai adicionar 4 ovos Uma xícara de açúcar de coco Ou você pode substituir por outro açúcar da sua preferência Mas o açúcar de coco nesta receita dá um toque todo especial Uma xícara de leite de coco Meia xícara de óleo de coco derretido Você também pode usar qualquer outro óleo da sua preferência Mas se o bolo é de coco O óleo de coco aqui é super indicado Vamos agora ligar o liquidificador e bater por aproximadamente 3 minutos Deixa bater Desligue e adicione 100 gramas de coco ralado E agora nós vamos bater o suficiente para misturar Reserve este batido Em uma bacia você vai adicionar 160 gramas de farinha de aveia integral E você vai peneirar essa farinha Porque a gente quer leveza para o nosso bolo Então vamos aerar essa farinha peneirando 1 oitavo de colher de chá De sal Uma pitadinha Agora é só adicionar o batido do liquidificador Misturar tudo Eu usei aqui um fuê para misturar Porque é mais fácil esse batedor de arame E por fim Adicionamos meia colher de sopa de fermento químico Fermento para bolo Vamos misturar E agora vamos passar para a forma Que já está untada e polvilhada com farinha de aveia Mas você pode usar a farinha de arroz também Se você quiser Não tem problema Eu estou usando essa forma retangular Mas você pode usar a forma da sua preferência Vou deixar as medidas aqui E eu quis um bolo mais fino mesmo Então você agora leve essa massa para assar A 180 graus Com forno que já está pré-aquecido Por aproximadamente 25 minutos E você fique atento ao aroma Ao aspecto E faça o teste do palito Introduza um palito no centro do seu bolo Se sair seco é porque ele já está pronto O nosso ficou pronto Isso está tão cheiroso Que delícia que deve estar esse bolo Retire do forno Olha como está lindo Vamos descolar ele aqui da forma Vamos retirar e deixar esfriar sobre uma grade Cuidado para não quebrar o seu bolo Depois de frio É só alegria Nossa Esse bolo está muito fofinho Está muito gostoso Realmente O açúcar de coco aqui Vai dar um toque todo especial Parece aquele coco queimado Muito gostoso mesmo E também dá essa coloração Amarronzada para o nosso bolo Sai daquela tradição De um bolo de coco Tem que ser tudo muito branquinho É bonito também Mas esse aqui está especial Gostou desse vídeo? Gostou dessa receita? Então dá um like nesse vídeo Compartilha com os seus amigos Compartilha com as suas amigas Quanto mais compartilhar Melhor é para quem recebe E também para o nosso canal aqui Porque está sendo divulgado Tem mais acessos E eu agradeço E se você é novo por aqui Está chegando agora Já se inscreve no canal E clica no sininho Porque aí você vai ser avisado Todas as vezes Que eu chegar aqui Com um vídeo novo Te vejo No próximo vídeo Tchau 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 Tchau